Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de conexão com os anjos. Daniel Este anjo influencia as pessoas nascidas nos dias 8 de maio, 20 de julho, 1 de outubro, 13 de dezembro e 24 de fevereiro. Este anjo auxilia a obter a misericórdia de Deus e a ter a consolação. Favorece a justiça, o clero e a magistratura. Dá inspiração para não ficar indeciso ou embaraçado pelos mais diferentes motivos. Quem nasce sob esta influência será trabalhador e executará todas as suas atividades com muito amor. Perceberá que sua intuição poderá chegar à genialidade quando é convidado para debates ou mesmo quando estiver entre amigos. Terá sorte e proteção contra as enfermidades. Determinado, não gosta de nada que não seja claro e bem explicado. Paciente ao extremo, será capaz de suportar quase tudo das pessoas, Mas não aceita ser recriminado injustamente, podendo ser duro e agressivo se a pessoa não estiver com a razão. Pensa antes de agir e não gosta de sentir-se ameaçado. Não desperdiça seus sonhos em fantasias impossíveis. Motivador e justo, será uma pessoa pública com capacidade para tratar de qualquer assunto. Descobrirá o porquê de muitos problemas sociais e convencerá a sociedade de que suas propostas são satisfatórias para se tornarem êxito. Na infância, poderá ter tido problemas em demonstrar afetividade com os pais. Por isso, será comum vê-lo paparicando os filhos, provavelmente para compensar esta carência. Trabalhará com mais doçura, equilíbrio e afetuosidade quando encontrar um ambiente parecido com o seu lar. Alguns fatos da adolescência poderão marcar sua vida, dando-lhe plena certeza de que seu anjo guardião está sempre presente, protegendo-o e guardando-o. Pois é através de sua inteligência que seu interior liga-se ao seu mundo astral. Profissionalmente, poderá adaptar-se muito bem em atividades ligadas ao comércio exterior ou em empresas internacionais. Por sua eloquência, poderá ser um grande orador, fazer sucesso na política ou como ator. Que o anjo Daniel, abençoe as nossas vidas. Eu sou o Mautama, que a paz seja convosco.